Olá, meus amigos e minhas amigas! 2018 partindo! Só uma coisa, né? Lembrar as professoras, aos coordenadores, aos diretores de colégio, para que adotem o livro do escritor piauiense, certo? Temos valores de montão, gente de muita qualidade e, como se diz, você quer ser universal? Escreva, fale da sua aldeia, né? Primeiro temos que olhar para dentro de nós mesmos, né? Conhecer melhor nossa história. Piauí tem uma história tão rica, as lutas pela independência e por aí vai. Vamos em frente, que atrás vem gente. No programa de hoje nós vamos falar com Marina Simão sobre salário emocional e crônicas dos enigmas de Oeiras. São aquarelas de Soter Carreiro e o texto do cronista Rogério Mildo, cronista poeta também, Oeirense da Boa Sepa. Agora relaxe e aproveite seu sarau 16 e está entrando no ar. A mulher estava com o marido no restaurante, de repente chegou uma morena lindíssima, belíssima, veio até o cara dar-lhe um beijo na boca e disse, olhe, te espero mais tarde. Quando ela saiu a mulher, que diabo é isso? O que estava acontecendo aqui? Que mulher é essa? É a minha amante. Quero o divórcio agora. Bom, você quer se divorciar, né? Mas lembre-se, com o divórcio, adeus férias em Paris, compras em Nova York e arte, você que sabe. Daqui a pouco, ela conversando ali, vem um amigo deles com uma loura estonteante. Olha lá, o Roberto, que que loura é aquela? Que mulher é aquela? É a amante dele. Ah, a nossa é muito mais bonita. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui na Livraria Entre Livros com imagens de Rimamar Borges. Sarau 16 conversa agora com a Marina Simão. Marina lançou, há poucos meses atrás, o seu livro Salário Emocional. Marina é fera, olha só. Mestra em Gestão de Pessoas, Pós-Graduada em Administração Econômica e Financeira, Gestão Empresarial, Psicologia Organizacional. Eita! Organizacional, viu? Agora saiu mais rápido. Docência de Ensino Superior, Graduada em Administração, Habilitação e Marketing. Meu Deus! Então, vamos conversar com a Marina Simão, falar do seu livro Salário Emocional. Então, Marina, Salário Emocional, como se ganha esse salário? Boa pergunta! O Salário Emocional, ele foi trazido pelos colaboradores de Teresina em uma entrevista realizada, perguntando sobre o aspecto que os fazem felizes dentro da organização como um indicador. apareceu. Apareceram oito indicadores e um deles é o segredo da felicidade dentro das organizações. Certo, claro. Um funcionário feliz, ele produz muito mais do que um infeliz, né? Isso salta os olhos, né? Então, você falou em oito. Isso. Começou por felicidade. Começou por um bom ambiente de trabalho. Certo. O que lhe faz feliz dentro do ambiente de trabalho? Um bom salário, camaradagem, né? Um clima de amistoso, né? Que você chegue, né? Porque a gente passa mais tempo no trabalho do que, digamos, na nossa casa, não é isso? E, então, é bom que a gente se sinta bem aonde está trabalhando, né? Então, começas a trazer este bom ambiente de trabalho. Certo. Este clima de camaradagem, este clima de bom relacionamento, que é responsabilidade de todos os colaboradores da empresa, né? Por aí, algumas pessoas estão tendenciando isso só para o líder. Que o líder é responsável por todo o clima organizacional da empresa. E, na verdade, o líder, ele conduz, ele inspira. Mas se muitas vezes a gente tem um colaborador que é infeliz consigo próprio, que não tem propósito de vida, que não tem amor próprio, ele vai trazer essa infelicidade para dentro da organização. Certo. Perfeito. Perfeito. É aquele negócio daquela maçã podre e vai contaminando as outras, né? Isso. Então, Marina, partimos da primeira premissa aí, que é o ambiente de trabalho. Outra. Desenvolvimento. Desenvolvimento. A oportunidade de desenvolvimento e crescimento. Certo. Estimular o funcionário para que ele e automaticamente promovê-lo. Isso, mas ele também é se sentir parte dessa empresa. Existem pessoas que entram na empresa servindo um cafezinho e daí então se tornam um líder de equipe. Por quê? Porque a empresa estimula o estudo, estimula o aperfeiçoamento cognitivo e o aperfeiçoamento emocional. Dando a essa pessoa coisas que ela jamais sentiria em um outro lugar. Certo. É comum aqui e ali a gente ver que, como você disse, o cara começou como o faxineiro da empresa e daqui a pouco ele se tornou presidente dela. Isso. Isso, o self-made man. Acontece aqui e ali a gente se depara com esses acontecimentos, esses exemplos. Então, partimos do ambiente de trabalho, partimos dessa parte de desenvolvimento, estamos no segundo. E vamos falar só até o terceiro. Por quê? Você falou em oito, não foi não? É, mas aí as pessoas precisam ler o livro, as pessoas precisam assistir a palestra, não é verdade? Sim. Ó, a Marina vai fazer uma palestra no dia 16 de janeiro no local Hotel Array ali no São Cristóvão, né? Hotel Array, muito bonito lá e tal. Às 19 horas. Às 19 horas do dia 16 de janeiro. Você sabe, 16 de janeiro, que dia que é da semana? Uma terça-feira. Terça-feira. Excelente dia. É, realmente. Não tem a preguiça da segunda, não tem o futebol da quarta. É, bem escolhido, né? Certo, então, falamos de novo. Falamos do ambiente, falamos da projeção, do estudo, do desenvolvimento, vamos para o terceiro. Vamos falar um pouquinho da liderança, do perfil do líder. Vamos, sim. Porque eu estava deixando esse, você falou assim, ah, porque joga tudo nas costas do líder. Mas o líder tem a função também de proporcionar esse ambiente, de estimular esse funcionário para estudo, para isso, aquilo. Então, eis aí uma função, um princípio importantíssimo do líder. Total e completamente. Sim. Desconfio que já leu o livro. Ainda não. Existe um provérbio árabe que diz assim, um exército de ovelhas liderado por um leão derrotaria um exército de leões liderados por uma ovelha. Ou seja, liderança é tudo. Tudo, sim. Essa liderança, ela precisa vir da nossa casa, dentro dos pais que nós temos. Que tipo de líder eles foram? Será que eles propiciaram salário emocional para nós, filhos, enquanto liderados? Será que lá na nossa educação, na escola que nós estudamos, na faculdade que nós nos formamos, o nosso líder, o professor, será que ele nos deu salário emocional enquanto liderados? E será que nós, enquanto liderados, propiciamos salário emocional para esse líder? Então, salário emocional é o segredo da produtividade nas empresas, e sim. Mas nós podemos ver o salário emocional em todas as vertentes. Que a liderança, pelo exemplo, pelo entusiasmo, pelo compromisso, pela habilidade de saber falar, pela capacidade de saber influenciar, pela facilidade de ter bons relacionamentos, de se colocar no lugar do outro, de agir com empatia, de agir com simpatia, e acima de tudo, colocando o amor nesses relacionamentos, essa liderança é capaz de conseguir coisas absurdas. Como surgiu essa ideia do salário emocional? Eu sou verdadeiramente muito feliz em tudo que eu faço, em tudo que eu trabalho, o amor exala. Tanto que uma frase de minha autoria é, o amor foi, o amor é, e o amor sempre será a maior ferramenta de todo ser humano. Então, durante 10 anos, eu trabalhei com uma linha de cosméticos chamada New Way, onde eu tive a oportunidade de ser líder, de ser empresária, e, mas o meu perfil sempre foi de vendedora. E lá eu tive a oportunidade de aprender muito. Enquanto líder, eu liderei equipes de 12 pessoas de forma direta, e liderei equipes de revendedoras, que somam-se um número muito maior. Sem dúvida. E nesse perfil, eu fui descobrindo alguns padrões comportamentais, como esse que eu gosto de ter, da carícia e do reconhecimento. Mas isso me fez perceber que nem todo mundo gosta disso. Que haviam pessoas dentro dessa equipe que deixavam seus aniversários passarem sem serem lentados. E esse padrão comportamental, eu hoje sou instrutora, consultora, palestrante, na área de pessoas e de vendas. E comecei a reproduzir esse padrão comportamental nas minhas consultorias. E quando fui fazer mestrada, eu digo, opa, Agora eu encontrei o que vai me fazer perceber se o padrão comportamental que eu repito nas minhas consultorias, no meu trabalho, se ele é... Correto. Correto. Se tá tudo ok, se tudo funciona. Pois não. E na minha pesquisa de mestrado, ela versou sobre essa temática. Ela versou sobre a questão da felicidade nas organizações como fator de produtividade. Sim. E dentro dessa pesquisa, onde eu trabalhei felicidade na função, felicidade na organização e felicidade pessoal, eu encontrei o salário emocional como um indicador. E com a inquietude que eu tenho de estudar, de escrever, de produzir, já estava, paralelo ao mestrado, fazendo uma especialização em psicologia organizacional. E resolvi fazer de artigo final o salário emocional como artigo, já que eu não podia ainda publicar a minha dissertação, porque eu não havia feito a defesa. Pois não. Até que 10 de abril de 2017, eu recebo uma ligação da produtora da Ana Maria Braga, perguntando sobre um artigo que eu havia escrito no dia da felicidade. Que é se eu poderia falar desse artigo, falar dessa pesquisa a nível nacional no programa da Ana. Sim. Mais uma vez, eu não pude ir porque eu não havia feito a defesa. E aí, você é artista, né? Sim. Você é ator, né? E o meu sonho, quando eu era adolescente, era ser atriz. Imagina receber uma ligação da clube, né? Da Globo, quer dizer... Isso. Eu sou tu. E aí, quando eu recebi essa ligação lá da Globo, aí eu fiquei extremamente emocionada. Mas um sininho tocou na minha cabeça. E disse, calma, se você publicar sua pesquisa, você perde tudo. Então, tivemos apenas a citação, né? Porque eu ia gravar aqui, realmente, o programa na clube, para que fosse transmitido lá no mês. Pois não. Sim, sim. E assim não foi feito, porque eu não podia revelar os dados. Mas houve uma citação com foto minha e boa parte da temática como salário emocional. E depois disso, eu só juntei as peças. Eu disse, peraí. Eu já saí a nível nacional. Eu já entreguei um artigo. Eu estou com a obra pronta. Vou lançar o livro Salário Emocional. E foi mais difícil a operacionalização do livro, transformar ele em um produto do que a escrita. Eu sei. Já estava feita. Já estava feita. Ah. Já estava feita. E aí ele nasceu. Sim. Ele nasceu no dia 24 de outubro de 2017, nesse ano. Em agosto, ele já estava completamente escrito. E tive a felicidade de ter mais de 300 pessoas no lançamento desse livro. Cada dia tem surgido mais convites para lançar fora. Para o ano que vem já está marcado São Luís, João Pessoa, Fortaleza em Natal. As faculdades já estão à procura do livro para adotar como ferramenta do curso de administração e do curso de psicologia para a área de gestão. Ele foi lançado em Portugal dentro de uma sala de gestão de recursos humanos para mais de 100 pessoas. E vem sendo essa revelação na minha vida. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, quer dizer que este ano você já passou, como você disse, já passou em Natal, já passou em Portugal e tal. E o próximo ano já a estrada já está aí, já cheia de lugares por onde você vai passar levando a sua obra. Agora, certo, quando a gente termina um livro, a pergunta que vem, já tem um outro vindo? Tudo agora eu quero escrever. Pegou o gosto. Tudo eu quero pesquisar. Sim, sim. E eu fico nas rodas a questionar as pessoas e o povo diz, e agora, Marina, qual é a próxima novidade? Mas tem sim já dois pensamentos engatilhados, inclusive dentro da mesma linha. A temática mesma, sim, claro. Dentro da mesma temática. Isso. Mas não agora. Claro, sim. Não porque eu não queira. Eu sei, de repente tem um tempo aí e você também tem que trabalhar o salário emocional, não é isso? Você tem que continuar a divulgá-lo, a espalhá-lo por aí, não é? Porque ele vem sendo procurado. Hoje eu já tenho pessoas de Florianópolis, de Goiânia, de Brasília, pessoas de institutos, institutos de psicologia positiva, com esse livro em mãos, lido, com vídeos gravados deles, dando depoimento sobre o livro. Então, assim, há um tempo de maturação. É lógico. E aí ele precisa ser trabalhado. Eu sei, eu sei. Sim, a gente fica falando nessa parte, assim, porque, no caso, você vai, inclusive, dentro deste outro que vai vindo, de vez em quando você vai lá, senta, trabalha um pouquinho, deixa ali, não é isso? Porque não pode parar, não é? Os acontecimentos mesmo vão trazendo você para esse outro trabalho, né, que você tem. O desenvolvimento. Porque o mundo é dinâmico, a vida é dinâmica. Você vai, a todo momento, recebendo novas informações. A internet está aí, também, provocando e fazendo com que a vida gire, às vezes, com mais velocidade, né? E a gente tem que estar tentando acompanhar esse mundão, né? Então, com certeza. Certo. Tem uma coisa muito interessante que notei, que faz parte, também, que eu acho, dentro desse, a parte do salário emocional, do desenvolvimento da pessoa, também, que é o seu espírito. Você tem um espírito muito bem-humorado, que eu acho que isso, também, ajuda no relacionamento, na sua própria vida, né? No dia a dia seu, também, né? Que as pessoas têm que procurar um pouco, ser mais leves, menos carrancudas, menos fechadas, menos raivosas, né? Hoje está muito assim, né? Está muito raivoso a coisa, né? Está muito raivoso, é verdade. Um primeiro capítulo do livro, Versa, sobre a inteligência emocional e as ações emocionais. E eu falo, exatamente, nas quatro principais emoções do ser humano, que é a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. Sabe? A gente é fruto do nosso pensamento. Aquilo que nós nos propomos a pensar é aquilo que, verdadeiramente, a gente consegue atrair. Eu ouvi, recentemente, uma profissional da felicidade falando que, há bem pouco tempo atrás, ela acreditava que magia era coisa de bruxaria. E, não, magia é a gente. É a energia que a gente coloca dentro do pensamento daquilo que a gente quer. E aí acontece e é mágico. E é uma magia. Sim. Então, a força do nosso pensamento sobre tudo isso é muito importante. Tem dias em que, pelo amor de Deus, a gente diz assim, eu sou de carne e osso, eu vivo em busca da excelência. Tem dias que você está triste, mas ninguém tem nada a ver com isso. Isso, claro. E aí meu sorriso paira pelo ar. E ninguém diz que por dentro não está triste, sabe? Sim, sim. Porque o meu espírito é feliz. Certo. Eu cito no nosso meio teatral, por exemplo, o show não pode parar. A Elza Soares enterrou a mãe lá no Rio de Janeiro, no cemitério do Caju. Às nove horas ela estava no teatro ginástico fazendo um show. Os ingressos já estavam vendidos. E ela chegou e fez um show para cima, como se nada tivesse acontecido. Aquele público pagou para vê-la brilhar, para vê-la bem. Então, ela vestiu aquilo e fez um show incrível, maravilhoso. Ela disse, eu fiz esse show para minha mãe. Olha que maravilha. Que pena que nem todas as pessoas conseguem sentir, pensar e agir dessa forma. Porque se as pessoas conseguissem, o mundo também seria mais leve e mais feliz. E às vezes alunos dizem assim, em treinamentos que eu dou, professora, você não deve ter problemas, professora, você deve ser sempre muito feliz. Eu falei, não, eu busco a excelência e não a perfeição. Eu me zango, muitas vezes. Só que na proporção 0%, 100%, hoje apenas 15% eu deixo fluir dessa zanga. Acontece. Claro, eu imagino. Imagina. E esse povo alegre e zangado. Quando a coisa sai, sai de baixo. Mas assim, dentro das empresas, dentro do que trata o livro, falando desse perfil, o livro traz depoimentos de lideradas minhas. Eu tenho alguns depoimentos. E eu tenho um depoimento da pessoa que trabalhou comigo no primeiro ano. E tem um depoimento das pessoas que trabalharam comigo já nos últimos anos em que eu fiz muito trabalho de inteligência emocional comigo mesma. E o depoimento é completamente diferente. O primeiro, ela traz claramente por que eu não vou colocar isso num livro. Isso é exemplo para as pessoas entenderem que não é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Quando um colaborador liga, que eu estou na expectativa daquele dia de que tudo vai acontecer e que nada acontece. Por dentro de mim, respira, tá bom filha, viva o momento que você está precisando viver. Faça o que você tem que fazer. Depois nós resolvemos. E essa pessoa vai se sentir muito mais indébito do que ela ter que vir trabalhar sem o espírito para trabalhar. Então, enquanto líder no início, eu era uma líder muito autoritária. Eu era uma líder que colocava imposição nas coisas. Hoje não. Hoje eu entendo. Hoje eu compreendo. Hoje eu facilito o processo. Hoje eu desperto sonhos nos liderados. Isso os torna verdadeiramente felizes ao estarem ao meu lado. E isso vem acontecendo dentro das nossas empresas. Aqui em Teresina, nós já temos empresas, sim, ganhadoras do prêmio GPTW, que é um prêmio que dá para as melhores... São melhores empresas para se trabalhar. Então, nós temos empresas hoje que já valorizam, sim, o colaborador, a sua essência, o seu estado de espírito, o seu sonho, a sua chegada. E se nós disseminarmos essa filosofia, que não é uma filosofia, é um fato do salário emocional, se ela for interpretada como fato, nós vamos ter empresas muito mais produtivas. Sem dúvida. Que estaremos mexendo nas emoções das pessoas. Perfeito. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Gostei demais de conversar com você, aprendi bastante. Gostei muito da sua verve, sua energia positiva. E quero, então, já nesse momento, recomendar a palestra que Marina vai realizar no dia 16 de janeiro, uma terça-feira, às 19h, no Hotel Array, aqui no São Cristóvão. Tá certo, minha gente? Será às 16h? Só para vocês. Para nunca esquecer, mestre Chicanis, é vapit-vupit, vapit-vupit.